Lá vai brincando pela mão de uma quimera Esse garoto que fui eu sempre a sorrir Como se a vida fosse interna à primavera E não houvessem dores no mundo para sentir As gargalhadas vêm pousar na janela E ao ouvi-las tenho mais pena de mim Ai quem me der a rir ainda como ela Mas quando rio eu já não sei rir assim Tenho a janela do peito aberta para o passado Tudo feito de fadistas e de fado Espreita a alma na janela Vai o passado a passar Ao ver-se nela A alma fica a chorar Lá vem gingando nesse teu passo miúdo Melana preta saia justa afiambrada Como mudámos tu que fostes para mim tudo Pois a meus olhos pouco mais és do que nada Tuas chalaças de graçola ironia Era onde a rua andavam de boca em boca E era a ver-te não sei o que sentia Talvez loucura que por ti Talvez loucura que por ti andava louco Tenho a janela do peito aberta para o passado Tudo feito de fadistas e de fado Espreita a alma na janela Vai o passado a passar Ao ver-se nela A alma fica a chorar Desilusões as que tive Enche a rua lá estão E a gente vive Dos tempos que já lá vão